Fala rapaziada, tamo de volta aqui com mais um vídeo da Landoca Vamos aqui na praia de Ilhéus na Bahia E é isso aí galera, feriadão Tem que aproveitar né, dar uma relaxada Daquele velho passeio de moto Aí ó, é pessoal Aquela água lá tá filé hein Vamos né E aí rapaziada Manda um salve aí Manda um salve e deixa aquele like nervoso Pro canal aí O passeio hoje é na beira mar Tá parecendo piscina lá hein O filé é demais É isso aí rapazi Ser baiano é outro nível Aí ó Eu só lamento vocês que tão aí Assistindo sem poder Curtir aqui esse visual baiano Deixe seu comentário Deixe seu like Compartilha o vídeo galera Nós estamos é de lá velho Ahahahahaha Já é o meu gostei que tão Aê Vai na parada meu irmão Se tivesse mais sede nós iremos por aqui ó O que diabo é pula? O que diabo é pula? Aí é a parada meu irmão É só praia É só praia nervosa E o cheiro aqui, hein, nem se fala Ó, cheiro a filé aqui Ó, velha teneiria ali, ó Ó, velha, velha Ó, velha, velha Salve, salve, rapaziada É nóis, é nóis de landoca Tamo junto, hein Tamo junto e misturado Coisa boa, hein Aumentar enquanto pode, hein, galera Aumentar enquanto pode Aí, ó Tamo aí Tá gostando do vídeo, deixa o seu like aí, nervoso Aí, rapaziada Você que tá chegando no canal agora, ó Curta essa visão aí, ó Nós tamo aqui na Praia de Leona Aqui, nós tamo em outro ponto já Nós tamo aqui procurando aqui os locais pra filmar, entendeu E se divertir também, né, galera? Aí, ó É isso aí Ó, o carro bonito, retado, velho, ó É, ser baiano é outro nível, hein Vamos ver de perto aqui Vamos entrando aqui Ó, velho Aqui tá filé Uma sombrinha boa Pra deserta Ó, por aí Aqui tá filé demais, hein, galera Pois é, mano Tamo junto, galera Tamo junto Se inscreva aí no canal Fortalece aí pra nós, hein Tchau